Existe uma base certa para pele madura? Eu vou falar para vocês. Não, existe assim, uma indicação, tá? Mas uma base que eu posso dizer para vocês. Essa empresa criou essa base específica para mulher de pele madura. Não, não existe. Não vou mentir para vocês, tá? Então, o que eu falo para as minhas alunas e para as minhas borboletas seguidoras, tá? A melhor base é aquela base que se adapta à sua pele. Porque mesmo na maturidade, vamos combinar que nós temos mulher madura com pele oleosa, mulher madura com pele extremamente seca, mulher madura com a pele mista, mulher madura com melasma, mulher madura com rosácea, né? Nós temos vitíligo, nós temos tudo. Temos tudo isso na maturidade. Então, para cada situação, existe uma orientação diferente. Toda essa orientação vocês recebem no curso. Mas o que eu falo para a maioria das minhas borboletas, o que que é? A base para pele madura tem que ser fluida, líquida, leve. Ponto. Esse é um dos pontos de partida. Aí você vai testar e vai ver de várias marcas, a base mais leve, tá? Qual que fica fazendo, qual que vai ficar realmente melhor em você, tá? Tchau.